Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Que expectativa veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Que expectativa veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Que expectativa veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Que expectativa veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer